FALA MUITO! FALA MUITO! FALA MUITO! Agora que nós perdemos o Bélgica, nós vamos torcer o Brasil! Neymar! Neymar! Fique a dor! É, a gente tá muito puto com o Bélgica porque iluminaram a gente de vilada, né? E agora nós vamos dar tudo do mundo melhor pro Neymar pra destruir Bélgica, né galera? Então vamos pra primeira pergunta. Dá pra meter 6 a 0 o Bélgica? Hum, acho que dá sim. É que é bom, né? Que é bom! Agora tem que ver os tipos de gol que Neymar vai fazer. Dá pra fazer gol de cabeça? Gota o gol de cabeça. Bora! Dá pra fazer gol com bola no chão também? Dá, eu vou driblando. E depois vai ter que driblar a menina porque agora menina tudo quer casar Neymar, não quer? Casar Neymar! Próxima pergunta. Depois que ganha a Hexa, vem o Japão jogar o Japão? Naturalista japonês? Não, aí é complicado pra mim porque eu tô jogando no PSG e eu vou voltar pra lá. E se der baleia grande pra Neymar? Não, mas eu não entendi. Baleia, eu não quero baleia. Pra que que eu vou querer uma baleia? Com certeza baleia grande, cabe você cabezinho cebola, cabe amigo, cabe tudo. Baleia, baleia, né? Não, mas além do mais eu tenho a Bruna, minha namorada, eu tenho que voltar pra ela e... Ah, mas aqui nós temos Bruna Marquezine de Japão também. Bruna é muito bonita. Bruna, fala Bruna, fala oi Bruna. Uhum. Fala, fala logo. Arroz. Não sabe nem falar oi. Calma, tem uma última coisa a oferecer, tem uma última coisa. Deixa eu pegar aqui. 3 mil rodízio sushi livre. Aqui, qualquer letalhante japonês aqui em Japão. Entrei na cabeça dele. Muito bem, muito bem. Agora eu entrei na cabeça dele. Tá bom, já entendemos. Cala a boca. Olha, eu tô começando a pensar melhor porque tem um sushi que eu gosto muito que é um que tem chocolate. Arrai, nós temos tudo. Nós temos inclusive polvo, botamos bastante Clint East e fica bom. Olha, então acho que eu vou ter que aceitar a proposta porque eu não sou de usar sushi, não. Então traz o contrato pra nem imaginar. Vai jogar bola, hein? Que nem de chubasa.